Paixão, paixão pela comida. Sempre gostei muito de cozinhar e de oferecer comida aos outros. Eu sou Marlene Maria Bacques, sou chefe de cozinha e trabalho na área há 14 anos. Conheci o calçado da Stick Shoes fazem aproximadamente 5 anos. Aí me ofereceram um para fazer um teste com esse calçado. Apenas eu usaria por um tempo dentro da cozinha. Foi muito engraçado porque no outro dia já todos os meus funcionários estavam usando o mesmo calçado que eu. A gente antes de conhecer os calçados da Stick Shoes, eu particularmente me sentia muito cansada no final do dia. Muita dor nas pernas, muita dor nos pés. E isso tudo passou depois que a gente começou a usar os calçados da Stick Shoes. Então no momento que eu coloquei o Stick Shoes, eu nunca mais tirei. Nem eu e nem nenhum dos meus colaboradores. Impressionante como ele te dá estabilidade dentro da cozinha, mesmo quando a tua cozinha estiver molhada ou com gordura no chão, que inevitavelmente pinga um pinho de gordura aqui e ali. Então essas duas coisas foram fundamentais para eu já no outro dia ter a certeza de que todos os meus colaboradores usariam os Stick Shoes no meu restaurante. O conforto e a segurança que ele te dá na cozinha é impressionante. Você ter um calçado que você possa usar dentro do ambiente de trabalho, que é uma cozinha, te dá a segurança. Isso te traz muito mais tranquilidade. O Stick Shoes tradicional, perfeito para o dia a dia, para você trabalhar. O Calçado Social Buma é aquele calçado que a gente leva para o evento, onde você tem que estar para já de acordo com a ocasião. É um calçado muito bonito. Ele te deixa muito mais social e elegante, sem perder o conforto e a proteção. Eu aconselho a todos aqueles que ainda não conhecem o Calçado da Stick Shoes que provem. Porque eu quero que, assim como eu, todos os outros colegas-chefes de cozinha, tenham o conforto e a proteção. Eu vou encontrando o coração. Eu quero que, assim como eu, todos os outros colegas-chefes, Eu vou ligar meu palco e apagando. Eu vou colocar no Seno meu palco. Eu vou ligar meu palco. Eu vou ligar meu palco. Obrigado.